Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, se você está procurando maneiras de se conectar mais profundamente com Deus, este vídeo é para você, neste vídeo vou compartilhar algumas dicas práticas para orar de forma poderosa e eficaz, se você está pronto para aprimorar a sua vida espiritual, continua assistindo, mas antes gostaria de me apresentar, sou o pastor Emerson e gostaria de pedir você para deixar seu like e inscreva-se em nosso canal, e se essa mensagem tocar em seu coração, digite amém nos comentários, antes de começar a orar, é importante que você se prepare adequadamente, encontre um lugar tranquilo e somente onde você possa se concentrar, respire profundamente e deixe sua mente e corpo relaxarem, em seguida siga essa dica para uma oração mais poderosa, seja sincero, quando você orar, fale com Deus com honestidade e abertura, ele sabe tudo sobre você, então não tente esconder seu sentimento ou pensamento, fala com ele de coração aberto, seja específico, em vez de apenas pedir bênçãos gerais, seja específico em sua oração, diga a Deus exatamente o que você precisa, o que quer, isso ajuda a tocar sua mente e definir seu objetivo, seja grato, antes de pedir algo a Deus, começa agradecendo por tudo que ele já deu, reconheça as bênçãos em sua vida e expressa sua gratidão, isso ajuda muito a criar uma atitude mais positiva, seja consistente, não ore a pena quando precisar de algo ou quando se sente triste, estabelece um horário regular para a oração, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia, isso ajuda a criar um hábito e manter uma conexão constante com Deus, lembre-se que a oração é uma conversa com Deus, não é um monólogo, não espere que ele resolve todos os seus problemas de uma vez, a oração é uma jornada contínua de crescimento espiritual, quanto mais você orar, mais próximo de Deus você se sentirá, espero que essas dicas tenham sido úteis para você, e que você se sinta mais confiante em sua prática de oração, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o comentário abaixo, até a próxima!